Uau! Oba! Olha o meu chiclete! Vou pegar todos! Oba! Amarelo! Agora vou pegar mais um! Que delícia! Ei Gabi, nada de chicletes agora! Você ainda nem almoçou! Me dê isso aqui! Nada de chicletes agora! Ai! Fiquei sem chicletes! E agora? Oba! Gumballs! Ei Carol! Não! Nada de Gumballs hoje! Você já comeu muito doce hoje! Sonzinho! Não! Não tem! Ah! Sonzinho! Hum! Puxa vida! Ai! Não tem ninguém aqui! Agora eu vou poder comer os meus Gumballs! Que delícia! Ah! Que delícia! Quem pegou os meus chicletes? Só pode ter sido a Carol ou a Gabi! Vou atrás delas! Gabriela! Gabriela! O que foi, mãe? Foi você que pegou os meus chicletes? Eu não, mãe! Eu tô aqui fazendo um pãozinho há horas! Se não foi a Gabi, só pode ter sido a Carol! Vou lá ver! Foi você que pegou os meus chicletes? Ei Carol! Ei Carol! Oi tia! O que aconteceu? Por acaso, foi você que pegou os meus chicletes? Claro que não, tia! Eu tô aqui tocando violão com a minha bonequinha Motorpom! Hum! Tá bom! Quem será que pegou? Ah! Tive uma ideia! Michelle! Oi! Você, por acaso, pegou os meus chicletes? Chiclete? Eu nem sabia que aqui tinha chiclete! Ah! Já vi que não foi você! Deixa pra lá! Ai! Pegaram todos os meus chicletes e eu nem sei quem foi! Eu queria o meu chiclete! Oh! Calma tia! Não chora! Mamãe! Fica calma! A gente vai achar quem pegou o seu chiclete! Ó! Nós vamos encontrar quem pegou! Isso! Detetives! Em ação! Hahaha! Meninas! Vocês ouviram esse barulho? Sim! É um barulho muito estranho! E tá vivo dali! Carol! Carol! Vai lá você ver o que que é! Eu não tio! Tô com medo! Vai você! Mãe! O chiclete é seu! E você que vem que vai pegar! Inclusive, você já é adulta! Verdade! Tia! Coragem! Ai! O que será que tem ali? Eu não sei! É né? Eu sou corajosa! Ai corajosa! Coragem! 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 Pietro! Foi você que comeu os meus chicletes! Olha só como estão os seus dentes! Eu tô com dor de dente! Você vai precisar de um dentista urgente! Pode vir! Vem Pietro! Vamos no dentista! Pietro! O que aconteceu com a sua boquinha? Doutora! Tá doendo muito! Eu vou ver o que tem na sua boquinha! Vamos ver! Ah! Já vi que você comeu muito doce! Olha o seu dentinho como tá com cáries! Hã? Vou dar um jeito nisso! Abre a boquinha! Você precisa escovar os dentes depois que come os doces! Vamos lá escovar! Prontinho, Pietro! Obrigado, doutora! Não está doendo mais! Pietro, você não pode comer muito doce! E sempre lembre de escovar os dentes! Tchau, doutora! Tchau, Pietro! Próximo! Doce pra mim! Um! E dois pra Carol! E dois pupitos! Chiclete! Pessoal, não se esqueça! Não come muito doce! E se comer, escove bem os dentes! Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like! Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo! E... Pegue a gente nas redes sociais! Gente, não se esquece! Vai lá no canal da Gatinha das Artes que deve estar aparecendo por aqui, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau!